Para os pacientes que têm problemas relacionados a ronco ou a apneia durante o sono, o paciente para de respirar várias vezes durante o sono ou que tem sonolência diurna, isso pode ser uma característica da síndrome da apneia obstrutiva do sono. E um dos tratamentos que tem o mais alto índice de cura para esses casos é a cirurgia ortognática de avanço bimaxilar, que pode ser realizada com abordagem minimamente invasiva. É uma técnica cirúrgica aplicando a cirurgia ortognática para corrigir as alterações dentárias e ósseas dos pacientes que apresentam apneia obstrutiva do sono e com isso existe uma reversão do quadro utilizando-se a técnica da cirurgia ortognática. A escolha da cirurgia ortognática com abordagem minimamente invasiva acaba sendo uma excelente opção para os pacientes com apneia obstrutiva do sono devido à realidade de um alto nível de cuidado no transoperatório durante a cirurgia, uma cirurgia de menor duração e uma recuperação pós-operatória muito mais tranquila, o que acaba gerando excelentes resultados para esse perfil de paciente se adotando a cirurgia com abordagem minimamente invasiva. E se você quiser saber mais sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva, eu preparei um artigo com 12 coisas que você precisa saber sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva. Então, para acessar esse artigo, que é totalmente gratuito, basta você clicar em algum link nessa descrição, abaixo desse vídeo, e você terá acesso ao blog e ao artigo na íntegra para você saber mais. Bom proveito e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.